Hoje vou estar fazendo uma geleia de acerola. Olha que das acerolas, linda, maravilhosa. Tem umas bem roxinhas e umas mais clarinhas. Eu vou levar essas aqui para cozinhar por meia hora. Depois eu vou espremer-las, para depois tirar o caldo, pesar o caldo, para ver quanto eu vou pôr de açúcar. Então vamos lá, não ficar no aguardo. Aqui eu vou colocar 500 ml de água para cozinhar as acerolas. Cozinha por meia hora, para depois espremer. Já ferveu por meia hora. Agora, olha, eu tenho esse espremedorzinho aqui, né? É igual fazer a de jabuticaba, para ficar cristal, é assim. Agora eu vou amassar tudo, depois eu mostro para vocês. Já amassei bem amassadinho, agora eu vou pegar assim com uma concha, pode pegar com uma canequinha e leva aqui na peneirinha. Assim ela não fica cheia de resíduo, ela fica brilhosa, maravilhosa. Eu vou pôr tudo aqui e vou espremer com o meu, assim ó, tirar todo o caldo dela. Aí damos continuidade. Olha aí, tudo amassadinho. Agora aqui eu vou jogar mais 500 ml de água para lavar essa polpa aqui, que tem muita né, que está indo aqui ó. Vou jogando aos poucos, dando uma mexidinha. Maravilhosa, que cor linda, né? Perfeita. Ela fica uma, bem transparente. Aí agora eu vou espremer de novo. Tá dando água até na boca já. Só de saber o sabor que é da... Olha aqui. Agora eu quero tirar mais o resíduo, ó. Que tem resíduo ainda, né? Então eu vou pegar e vou passar nessa outra peneirinha aqui para tirar o resíduo. Então vamos lá passar na peneirinha, ó, o tanto de resíduo que sai ainda. Já estou esterilizando meus vidros, né? Por 15 minutos. Ó, tudo esterilizadinho. Tampas e vidrinho maior. Vidrinho menor, vidrinho maior. Então por 15 minutos. Depois de tudo isso aqui, ó, feito aquele procedimento lá atrás, é... Deu um litro. Depois de 40 minutos, ela já está ótima. Ela não fica consistente. Ela vai ficar meio aguada, depois você põe nos vidros, depois que ela vai dar consistência de geleia. E agora eu vou tirar essas espuminhas, que eu quero que ela fique bem transparente, ó. Tirei essa espuminha. Aqui. Bem tiradinha. Um pouquinho às vezes fica, né amiga? Mas agora eu vou colocar elas no vidro assim ainda quente, tá? Agora eu vou fazer o que eu faço pra vocês verem, pra mim saber que tá no ponto ou não. Pera aí. Pega um píris, põe um píris, põe no congelador, né? E depois põe um pouquinho em cima aqui desse píris aqui, ó. Ela vai ficar assim aguadinha. Aí depois ela vira numa consistência linda e maravilhosa. Ó, aí deixa um pouquinho assim. Gira ela um pouquinho. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Ela não escorre, ó. Então, sinal que ela já está ótima. Então, bora lá agora pra embalar nos vidros. Ainda quente. Olha aí. Então, dois quilos de acerola. Deu só esses três vidrinhos aqui, ó. Tá? É meio quilo de açúcar e 200 ml de água. E cozida. Então, foi isso aí. Aí na hora que você põe pra esfriar, quando ela esfria, ela fica bem mais consistente. Ela vai virar uma geleia. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, agora finalmente ficou pronta. Mas assim, ainda tem que deixar de um dia pro outro. Isso aqui tem umas três horas mais ou menos que eu fiz. Eu vou abrir só pra mostrar pra vocês a consistência. E também eu não fiz vedação do vidro. Vamos ver. Eu só virei assim de boca pra baixo. Consegui. Só pra mostrar pra vocês a consistência da geleia. Olha aqui. Pra não ficar muito... Amanhã ela vai ficar mais grossinha ainda, ó. Que delícia. Dá pra fazer de... É... Pra bolo. Pra tomar com sorvete. E aqui eu vou ficar experimentando a minha geleia deliciosa. Um beijo a todos pra vocês. E aqui eu vou ficar... Tchau. Tchau. Obrigado.